Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz descansar, tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz descansar, tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação, tu és o Deus deste povo, Eu vou, 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 Quando escolha a dor, quando você se desistir, não lhe dá Quando escolha a dor, quando você se desistir, não lhe dá Quando escolha a dor, quando esforça, eu oンダoy Quando escolha a dor, quando penser rar Quem que é que Jesus, aquilo lá das� implications Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia! Aleluia! Aleluia, Aleluia! Jesus é o Senhor da oração Tu és Tu és Tu és Pelação da minha Deus, Tu és Senhor Deus é o Pai Deus é o Sábio Tu és 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 Não te importar, não te importar, não te importar, não te importar. Não te importar, não te importar, não te importar. Não te importar, não te importar, não te importar.